Pessoal, eu tô dando continuidade aqui àquela série de vídeos que a gente já veio começando a gravar a respeito das conversas diárias da doutora Tia com o Pedro. Hoje a gente vai mostrar um caso aqui bem bacana, que foi ali nos dias 29 de agosto, também no dia 30 de agosto, que a gente conhece. Pedro, você pode ver se não, meu óculos caiu no meu canto, eu tô achando ele dentro da minha bolsa. Fica tranquilo, fica tranquilo, meu filho, tá bom? Já aconteceu. Bateu sim, bateu ficou, quebrou o ovo de trás, meu Deus do céu, bateu o ovo, já aconteceu. Fica aqui, dá pra você ver se põe ela no carro lá no fogo, tá? A minha chaparacha tá chovendo pra caramba, tá bom? Dá pra você ver se põe a sua limpeza aí, tá? Se cuida aí, meu filho, tá? Beijão. Compreendo, pera de braço, essas coisas que tem hoje, a gente vai tirar foto daqui de trás, daí do estrado do carro, que eu mandei pra moça de celular. Tá bom, tá bom? E você tá melhor? Tá bom, bola agora, tá? E ela já tirou a foto, tá? Ela já vai caminhar pra você. Tá bom, minha filho? Fica com Deus, sei porque ela tá bonitão aqui, tá? A sua não mandou a foto ainda. Minha filho, faz tempo que ela tirou. Aquela hora, meu, você me deu o pão, fui ali e ela tirou a sua. Quer que eu liguei aqui, não? Boa noite, minha filha. Tá tudo bem aí? Eu subi aí, tá bom, não? E tudo escuro, só o seu quarto aceso. Tá tudo bem por aí, né? Tá bom, qualquer coisa que você me dá um grito aqui, tá bom? Acho um bem e muito, filho. Fica com Deus aí e descansa, tá? Já comeu? Fica com Deus, tchau. E não, viu? Bom, gente, esse trechinho da conversa aí que vocês viram foi no dia em que eu bati o carro sem querer. Lógico, nem bati o carro porque quer, né? Mas eu vim do apartamento pra dormir aqui no Cibratel. Cheguei, fui estacionar e bati a traseira do carro. Mas eu tava com sono e depois, no meio da noite, assim, o Pedro acordava de madrugada e ia com madrugada e ia dormindo. Aí eu não sabia se eu tinha batido mesmo, se eu tinha sonhado. Eu pedi pra ele, ele ia olhar pra mim. E aí ele ficou super chateado, né? Como você apontou, como você bateu esse carro. E aí vocês percebem, por essa conversa, como que era a nossa convivência. Era realmente, tinha essa amizade, esse carinho, esse respeito. Que nada tem a ver com a mutação sexual, como muita gente quer atribuir. Gente medíocre, mesquinha e raquítica espiritualmente. Mas isso não apaga o que nós vivenciamos. E isso é o mais importante de tudo. E aí E aí Tchau, tchau.